fala galera beleza quem fala que ela é o game trazendo um vídeo pra vocês aqui trazendo uma notícia aqui sobre mcp é uma news aqui galera sobre redstone aqui no aqui no tweet de um dos dez desenvolvedores em que o daniel ronc de rolfe e tu e pô aqui na frente de uma notícia muito fora mesmo ele eu estarei de todos os entratos que vocês aqui eu estarei de férias no natal em assunção em uma praia no brasil né ele vai vir para o brasil e assunção acho que um lugar algum lugar da daqui da américa do sul e na praia no brasil e aqui no brasil né é como é que venha para cá para o baía galera que mora em salvador é nóis aqui é foda aqui na bahia galera não conhece né e antes de ir visitar de santuá onde eu na onde eu cresci ou voltar pistão é para quem não sabe o que é pistões pistões é um é uma função da redstone e tem um pistão grudento tem um pistão normal que a gente pode estar fazendo é várias coisas com ele vai para fazer um farm foi fazer várias coisas legais para quem não sabe que a redstone não está completa que nem nem de pc nem falta muitas coisas aí né para a função da redstone está completa né outro filme funil galera falta muitas coisas ainda né e ele vai tá ela tá trabalhando nas funções das dos pistões adicionando aí para nossa redstone não está completa galera essa é uma notícia muito boa mesmo é que ele vai tá trabalhando nos pistões e como já disse com vocês aí não está completa redstone espero que vocês tenham gostado dessa news aí é uma news muito foda mesmo aí deixe seu like se você gostou e se você não gostou deixa a porra do slide não faz mal galera e fui e aí e aí election